Está tudo pronto para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 que começa na quarta-feira. Nas reuniões serão elaboradas as propostas para os chefes de Estado. O repórter Maurício de Almeida está em um desses locais onde vão ocorrer as discussões. Bom dia, Maurício. Bom dia, Natália. Eu estou aqui em frente ao Rio Centro, onde vai acontecer a conferência oficial, os eventos oficiais da Rio Mais 20. Aqui já está praticamente tudo montrado para a Rio Mais 20 que começa oficialmente na próxima quarta-feira e vai até o dia 22 de julho. Hoje será realizado um grande teste de segurança. Agentes da ONU vão fazer uma varredura para checar a possibilidade de algum artefato explosivo ter sido deixado aqui no local. A preocupação com a segurança é muito grande. Afinal, mais de 100 chefes de Estado e de governo são esperados aqui no Rio Centro para participar da Rio Mais 20. Como vocês podem ver ali atrás, os pavilhões estão fechados hoje para o público. Apenas os seguranças da ONU vão participar dessa vistoria, vão poder entrar nos cinco pavilhões do Rio Centro. Desde a semana passada, aqui é território oficial da ONU. Apenas quem é credenciado pelas Nações Unidas pode entrar no local onde vão ser realizados os debates oficiais da Rio Mais 20. Delegações de 193 países vão participar dessa conferência. Os principais temas do encontro são economia verde, desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. O espaço montado aqui para a realização da Rio Mais 20 é quatro vezes maior do que foi utilizado durante a Rio 92, que também aconteceu aqui no Rio Centro. Dessa vez, será ocupado um espaço de 100 mil metros quadrados. E além dos cinco pavilhões, também foram montadas tendas extras ao redor desses pavilhões para atender às exigências da ONU. E não é só aqui no Rio Centro que vai acontecer a Rio Mais 20. Do outro lado da rua, bem em frente ao Rio Centro, fica o Parque dos Atletas, que foi palco do último Rock Rio. Mas dessa vez, o Rock sai de cena e entra no palco o desenvolvimento sustentável. No Parque dos Atletas estão montadas tendas de empresas, países e governos estaduais aqui do Brasil, onde serão apresentados projetos de desenvolvimento sustentável que já estão sendo colocados em prática. O público vai poder visitar, conhecer esses estandes. Aliás, o maior estande é o do governo brasileiro, ocupando uma área de 4 mil metros quadrados. O Parque dos Atletas vai ficar fechado para visitação pública apenas entre os dias 20 e 22 de junho. Justamente, quanto os 100 chefes de Estado e de governo, mais de 100 chefes de Estado e de governo, vão participar da Rio Mais 20. Nesses dias, apenas os chefes de Estado e pessoas credenciadas pela ONU poderão visitar o Parque dos Atletas. Mas, durante todos os outros dias da conferência, será um bom passeio para quem quiser vir até aqui e conhecer o que pode ser feito pelo desenvolvimento sustentável. Nós vamos estar ao vivo aqui durante toda a Rio Mais 20, levando para você essas informações sobre o encontro do Rio de Janeiro. Natália? Obrigada, Maurício, pelas informações e um ótimo dia para você.